Pessoal, hoje eu vou testar aqui um código que o meu inscrito deu em uma das lives aqui de stories, né, de school of dragons, pra eu tentar ter um eruptidão. E antes que me perguntei sobre o negócio do groncelo, eu já completei a missão. Demorou demais, tipo assim, demorou muito, demorou dias pra eu completar essa missão. Só que aí eu finalmente completei e eu consegui domesticar o groncelo. Eu não ganhei um ovo de groncelo, mas eu consegui domesticar o groncelo e foi muito legal, gente. Agora eu tenho um groncelo e é isso aí. Mas então vamos testar, ó. Me escreveu isso que eu tenho que entrar num site chamado Render, ó. Render, Code, Sod. Ó, escreveu errado, mas tá bom, ó. Se der, é... Qualquer coisa eu deixo... Na verdade eu vou deixar o link no site aí na descrição. Mas enfim, ó. Esse daqui, ó. Pelo menos eu acho, né, porque tá aqui. E aqui, ó, bem no canichinho, tá escrito Render, Code. Eu não testei antes, tá? Eu vou estar testando aqui com vocês. E vamos ver, né, no que vai dar. O código é... Ó. Lava e Adder. Eu acho que é esse daqui, ó. Agora a gente clica em Pendem. O detrinho aqui, ó. E eu acho que é isso. Deixa eu ver. Hum. Agora eu tenho que colocar o nome de usuário e a senha, pessoal. Então, eu vou colocar aqui, ó. O nome de usuário eu posso colocar com vocês, né. Aqui no caso é Luz da Noite. Alvare... Aqui, Luz da Noite e Alvarenga. E, bom, a senha. Gente, eu não cliquei em nada. Eu só coloquei a senha e já foi. Parabéns, seu código foi resgatado com sucesso. Eu disse aqui, ó. Ok. Então... Eu não sei agora o que é pra fazer, não. Eu acho que é pra ir lá pro Sode que a gente vai... Que a gente já vai ter conseguido o Eropetidão. Não tenho certeza. Mas tá dizendo que meu código foi resgatado com sucesso. Então, vamos entrar aqui no Sode. E vamos ver se a gente conseguiu o nosso Eropetidão. Pra quem não sabe, o Eropetidão é uma espécie de dragão que aparece na série do André Dragão. E ele vai comendo a lava, que é o alimento dele, pra... É uma espécie de cidade, um lugar lá, não ser destruído pela lava. Aí ele é capturado e tal. Acontece um monte de coisa. Ai, ai, ai. Enfim, ó. Vamos ver então se a gente conseguir o nosso Eropetidão. Então, eu vou aproveitar e vou mostrar a Nevasca, pessoal. Que no caso, eu esqueci o nome de inscrito. A Nevasca, a minha... Qual que é o nome mesmo? Eu esqueci o nome. Groncela. A minha groncela. Eu vou melhor falar assim. A minha groncela. E é isso aí, ó. É, eu acho que é isso aí mesmo, pessoal. A Nevasca, pessoal. Eu coloquei ela como tema do... É... O dragão de safira do... A Santa de Fire. E aí, ela. O problema é que ela ficou roxa demais, pessoal. Quando eu fui criar ela, ela tava mais azul do que roxa. Mas é que ela tá mais roxa do que azul. Eu não gostei muito disso, não. Mas tudo bem, né? Enfim. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só um teste, tá? Se não der certo, me desculpem. Que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa foi um vídeo só de 3, 4 minutos, sei lá. Deve que vai ficar uns 5, 6 minutos de vídeo, mais ou menos. Então, não vai ser algo muito curto. Muito longo. Tá. Será que eu vou ganhar mesmo o Erupidão, gente? Eu não sei. Pelo menos, eu só tenho mais um espaço sobrando no estábulo. Então, dá sim pra... O Erupidão ocupar o espaço. Tá bom? Opa, opa, opa! Olha isso! Olha o que tá escrito aqui. Fim de Erupidão é que em Backpack... Deu certo! Gente, deu certo! Caso você conheça outro código, por favor, escreve aí embaixo nos comentários, porque tipo, deu super certo! Nossa! Olha isso! É o Erupidão! Deu certo, gente! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Eu sou muito feliz, deu certo! Gente, foi muito fácil! Sei lá, eu achei que ia dar errado, porque sempre dá errado. Nem sempre, mas a maioria das vezes o trem dá errado. Mas deu certo, gente! Ah! Quanto ao... Quanto ao... Ah, né? Ela é uma menina, uma fêmea. Ela já veio fêmea, então nem pensei em mudar. Mas... Quanto à groncela... Groncela? É... Ela veio ao adolescente, tá, pessoal? Eu não cresci ela, não, então só falta... Só falta... Só falta os três níveis pra ela ficar... É... Adulta. Mas enfim, nossa, eu tô até perdida. Ali, 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 ali! É ali, gente! É ali, 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 ali! Nossa, eu tô muito feliz! Eu não tenho noção. Muito obrigado, é de Sutari. É, foi ele mesmo. Sutari que deu o código, eu tenho com a certeza que foi. Foi, não foi? Foi! Foi, foi de Sutari, gente! Um abraço aí para o inscrito, gente! Tô muito feliz, sério! Sério, eu tô muito feliz! Não acredito, gente! Vamos chocar o ovo! É só a gente chegar aqui que dá pra chocar? Eu não sei, eu acho que é, né? Deixa eu ver. Não, eu não quero madurecer, meu dragão! Eu quero chocar o ovo! Deira o que te dão! Como é que choco o ovo? Eu não sei! Era pra ser aqui, não era? Será? Será que eu tenho que abrir a mochila? Alguma coisa assim? Eu não sei! Eu não faço a mínima ideia! Resgatei o ovo de erupitidão, mas eu não sei como é que usa! Cliquei! Não deu em nada! Tô clicando no ovo, não tá dando em nada! Um ovo de erupitidão! Tá escrito ali, ó! Ovo de erupitidão! Agora eu como choco! Oi, eu quero chocar o ovo, gente! Sério mesmo, eu não sei se eu acalou! Aqui só parece... É... De negócio de amadurecer dragão, mas... Eu não quero amadurecer, meu dragão! Eu quero chocar o ovo! Ok! O código deu certo! Só tem um probleminha, eu não sei como é que choca o ovo! Sei lá, ele choca espontaneamente? Não, né? Não! O que eu faço, gente? Eu tenho um ovo, mas eu não sei como é que choca isso aí! Eu achava que era só chegar ali que aparecia a opção, mas... Acho que não deu, né? É, ó, ele não tá aqui... Obviamente, porque ele ainda é um ovo, mas ainda tem espaço no estábulo, então eu ainda posso acomodar... Um dragão, no caso, só um mesmo... Então dá sim pra eu chocar ele, ele pra mim mesmo, eu não sei como é que choca... E agora? Eu tenho um ovo, mas eu não sei como é que choca... Eu chego aqui perto, aparece os três amadurecer dragões... Não é isso que eu quero... O ovo tá na minha mochila, mas eu não sei como é que usa... Ali não é, eu tenho quase certeza disso, mas eu vou tentar ir lá mesmo assim... Vai que dá alguma coisa, gente... Porque se vocês souberem, eu não consegui chocar esse ovo... Seguem embaixo nos comentários como é que chocou, gente... Sério... Ó, aqui é um negócio que fala do Skrill... E do... Do... Do coisa ali, ó... Aí nem é pra voltar... Será que tem algum segredo aqui? Eu não sei... Tem algum segredo escondido nesse lugar... Sei lá, só sei que eu tenho um ovo e não sei como é que choca... Eu vou descer pra ver que no Kikidashi... Vou aqui, eu vou pra cá... É, pessoal, vai ter que ser isso, porque eu não sei como é que choca o ovo... Sou muito inteligente, né? Eu uso o cósmico pra resgatar o ovo... E eu não sei como é que choca o ovo... Na real, nem sabia que ele ia vir em ovo, né? Mas... Sei lá, por mim... A gente teria que vir pra cá, ó... E a gente chocava, mas tá parecendo um trem remundurecido ou não? Que que eu vou fazer? Opa! Ah, eu não acredito nisso... Sério mesmo? Tá parecendo aí de maneira de ser dragão, gente... Não, não é isso que eu quero... Eu usei o código pra resgatar o ovo... Ó, duas coisas... Vocês podem comentar aí... Como choca o ovo... E outros códigos aí, pessoal... Porque... Não tá indo... Quer ver, ó... Backpack... Aqui... Ó... O ovo de erotidão... Eu clico, clico, clico... Não dá em nada... Sai clicando aqui pra fazer alguma coisa... É, não... Tá dando em nada... Eu clico e seguro... Só aparece isso aqui... Ó... Um ovo de erotidão... O que eu posso, então? Eu não sei... Eu sei que eu vou ter erotidão... Eu quero chocar ele... Simplesmente... Tem um ovo que eu não posso chocar ele... Ou eu tenho que poder chocar ele... Ah, mas eu não sei o dragão... Quer ver? Não sabia... Ó... Aqui foi onde eu choquei meu primeiro ovo de dragão... O que é que agora não vai... Me explica... Ah... Vai... Tentando arrastar... Não... É, gente... Não foi dessa vez... Infelizmente, né... Então... Se vocês souberem como choca o ovo... Se vocês souberem outro código... Escrevam aí embaixo nos comentários, né... Porque... Infelizmente... Né... Eu consegui sim... Resaltar o código... Mas... Eu não consegui chocar o ovo... Por quê? Porque eu não sei... Eu não sei como choca, gente... A única coisa que aparece quando eu chego perto... É o trem de amadurecer dragão... Mas não é isso que eu quero... Eu quero chocar o ovo... Ó... Deixa eu ver se assim vai... Não... Sei lá... Deixa eu tentar ir na loja... E lá no ovo de aeroptidão... Vê se tem a opção de chocar... Trinta sim! Quer ver? Ó... Ovos... De dragão... De dragão... Eu não sei qual que é a classe do ovo de aeroptidão... Classe mistério... Provavelmente... Provavelmente... Não, né? Lace rocha... É... Deve ser esse aqui... Aqui... Ovo de aeroptidão... Mas tá caro, hein? Ai... Que fofo! Ah não, gente... Que coisinha fofa! Gente, não dá nem vontade de crescer... Olha que fofinho! Ah não... Que coisinha! Que fofinho! Gente, esse dragão mais fofo ficou geminou a minha vida... Olha isso! Ai, gente... Olha o olho... Olha o olhão do bichinho... Ah não, gente... Eu preciso muito jogar esse ovo... Mas então, pessoal... É isso aí, né? Olha... Não... É, ó... Eu tenho o ovo... Consegui o ovo... O código deu certo... Só tem um problema... Eu não sei como é que é o ovo... Mas é isso aí, pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Espero que vocês também conseguem resgatar o código... E... É isso, pessoal... Aguardem até o próximo vídeo... Que... Se não der certo... Eu já vou estar com o filhotinho de aeroptidão... Se não der certo... Aí... Aí já era mesmo... Mas é isso, pessoal... Tchau!